Eu vou doar da minha parte todo o recurso que eu tenho de emendas impositivas em torno aí de 1 milhão e 600 mil reais. Estou pedindo a cada vereador que possa doar 100 mil reais e o presidente da Câmara, vereador Romário Policarpo, além dos 100 mil reais que ele já combinou de doar, ele vai também destinar 1 milhão, 1 milhão de reais do doodécimo da Câmara para que o memorial seja construído à altura da história de Iris Resende, nos padrões, nos moldes do memorial JK de Brasília. Nós já conversamos com a família, a família vai doar todo o acervo que o Iris possui, nós vamos juntar com os acervos que ele tiver na Prefeitura, aqui na Câmara inclusive, e as pessoas que eu tenho, muitas pessoas que têm objetos e momentos que o Iris viveu e será construído o memorial hoje onde funciona a Casa de Vidos, ali na 136, na Jamel Sicílio, com um teatro, um cinema e uma estrutura extremamente qualificada à altura da história do Iris Resende. Câmara Municipal de Goiânia, a voz que vem do cidadão.